Você sonha em ter sua própria motocicleta Honda, mas não sabe como conquistá-la? Independente do modelo, o melhor jeito de realizar esse sonho é por meio do consórcio Honda. Mas como fazer parte dele? Não tem segredo. Basta escolher o modelo da moto desejada e o prazo de pagamento. Você com certeza irá encontrar um plano com parcelas acessíveis. Além disso, a partir dos 16 anos já é possível adquirir cotas do consórcio Honda. É uma ótima alternativa para se programar e retirar a moto desejada quando completar 18 anos. E a melhor parte é que não há limite de idade para comprar sua cota. Viu só? Agora você não tem desculpas para não fazer parte do consórcio Honda. Se interessou? Acesse o site consórcioronda.com.br ou baixe o app da Honda Serviços Financeiros e faça uma simulação. Ou, se preferir, procure uma concessionária Honda mais próxima e entre em um grupo de consórcio. Consórcio Honda. É fácil e funciona!